E aí pessoal, é, tá pensando? A rotina ainda não acabou aqui no acampamento onde estão montados os boxes aí do Rally Dakar. Hoje o dia foi de montagem, de preparar os carros, os veículos, acertar os últimos detalhes. Eu falo ao vivo aqui agora do box do Reinaldo Varela e do Gustavo Gurgelmin. Eles estão aqui atrás, eles estão montando, cuidando dos últimos detalhes desse, o TV Canan, onde eles vão participar aí do Rally Dakar. Então assim, tudo é muito milimetricamente pensado, ajustado, de acordo com a característica de cada competidor, seja do navegador ou seja também aí do piloto. Então, por exemplo, lá dentro, vocês estão vendo ali atrás, ali é o Gustavo Gurgelmin, ele está ajeitando os equipamentos de navegação. Eu sei que aí no Brasil já são 11h15 da noite, mas aqui são 3 horas a menos, já escureceu, fez calor muito forte hoje durante o dia, mas agora já deu uma, a temperatura já caiu bastante aqui em Lima, no Peru. E agora a equipe, agora o Reinaldo Varela já está providenciando a pizza aí para a galera, já mandou comprar umas pizzas aqui na região da base aérea de Lima, aqui no Peru, onde está sendo montado, onde foi montado esses boxes. Estou aqui hoje agora para fazer um resumo do dia. Hoje, como vocês puderam acompanhar aí no Facebook Brasil no Dakar 2018, hoje eu já entrevistei o Reinaldo, o Gustavo, falei também com o Zeca Savaia, o Marcelo Raceiama, falei com o Marcelo Medeiros nos quadriciclos. E para quem está chegando agora nessa cobertura especial, exclusiva aí do Dakar no Brasil, no Dakar 2018, nós estaremos com 7 participantes brasileiros disputando. São dois na categoria UTV, um na categoria Carros, que é a dupla, o Jorge Teto e o Idali Bossi, e também o Marcelo Medeiros nos quadriciclos. Eu conversei com quase todos eles, não consegui encontrar ainda o Teto e o Idali, hoje eles já foram fazer a adesivagem dos carros e a gente não se encontrou. Mas aí, não perca também, eu coloquei um conteúdo diferenciado lá no Instagram, instagram.com.brasil no Dakar 2018, tem bastante conteúdo ali também. E eu produzi bastante coisa, mostrei as equipes como a Peugeot, fiz um passeio aqui na área de boxes para mostrar toda a estrutura, a mega estrutura do Rally Dakar, né, que está completando esse ano, agora a largada é dia 6 de janeiro, sábado, e está completando o aniversário de 40 anos desta grande prova que é o Rally Dakar, é indiscutivelmente a maior prova do mundo, a maior prova do planeta, a estrutura gigante em todos os sentidos, seja a estrutura da organização, estrutura de transmissão de televisão, enfim, tudo, 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 tudo é muito âm aqui, tudo é muito gigante nessa estrutura do Dakar, né. Então, assim, quero até pedir para vocês ajudar a divulgar, para ajudarem a divulgar essa cobertura do Rally, compartilhem esses lives, compartilhem os nossos posts, marquem os amigos aí nos comentários, se você conhece alguém que gosta de Rally, marque aí nos comentários, ou também se você é amigo de algum desses set brasileiros, mande uma mensagem de incentivo, porque isso é muito importante, eles acabam, quando tem algum tempo, eles acabam lendo, acabam vendo todos os comentários, então isso é muito legal, isso dá muita força. Hoje, falando em dar muita força, hoje encontrei o AV, o AV lá da Bike Box, ele também entrou, participou de uma entrevista ao vivo aqui embaixo, ele falou muito do Peru, ele ficou impressionado com o Peru, ele não conhecia o país, ele achava que o país fosse um país muito pobre, um país muito sujo, e ele ficou muito surpreso, ele disse que volta para fazer passeios de moto aqui nesta região. Eu também, confesso que eu fiquei muito surpreso com o Peru, é a primeira vez que eu visito o país, eu fiquei impressionado, muito bacana, pretendo voltar, e hoje também a Nani, a Nani Varela, que é a mulher do Reinaldo, ela estava comentando, a gente estava falando sobre o passeio que eles fizeram para Cusco e para Machu Picchu. O Sérgio Gugelminho, o pai do Gustavo, também comentou, que ficou impressionado com toda a infraestrutura turística do país, e aí é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de conhecer cidades diferentes, países diferentes, o Rally proporciona isso. E aí hoje eu deixo uma mensagem aqui para vocês, pedindo que compartilhem os nossos lives. Deixa eu ver quem está aqui. Bike Move, o grande Marcelão Fenerijo, Ricardo Freitas, valeu, Ricardo Freitas. O Yuri também, valeu, Yuri. Deixa eu ver quem mais. Cadu Sax, valeu, Cadu. Um grande abraço aí para vocês em Piracicaba. O Yuri, quem mais? Danilo Santos lá de Palmas. Ô, Danilão, um grande abraço para você. Um grande abraço aí para Palmas, no Tocantins. sempre acompanhando as nossas coberturas, agora aqui no Rally Dakar, sempre acompanhando também os nossos lives no Rally dos Sertões, no Facebook oficial do Rally dos Sertões. Isso é muito legal. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ei, Adrian Mert, tudo bem, Adrian? Grande Adrian, piloto que já correu aqui pela equipe oficial Honda no Brasil, francês, muito bom. Adrian, você está aqui no Rally? Onde você, ou você está na França? Eu não vi o teu nome na lista, ainda não procurei. Mas vamos ver se a gente se fala. Quem mais está aqui? Flávia Ribeiro, do Bonino, em Goiânia. Valeu, Flávia. Deixa eu ver quem mais. Para cima deles, Marcelo. Aqui, a variedade, variedade. E o Yussef, grande Yussef. O Yussef Haddad. Aliás, pessoal, quero dar uma dica. O Yussef Haddad, que é navegador do GIG Spinelli, ele criou uma coluna lá no Facebook deles, da equipe Petrobras Rally Team. Um Facebook só falando crônicas, né? Artigos, como se fosse um blog, falando tudo sobre o Rally Dakar. O Yussef manja muito disso daí. E eu sugiro até que vocês acompanhem também, quem quiser conhecer um pouco mais aí dos bastidores, dos detalhes envolvendo as equipes, regulamento, ele sabe tudo. Aliás, Yussef, coloque aí nos comentários o endereço do teu blog lá no Facebook oficial da equipe Petrobras, né? Quem mais? Xan? Valeu, Xan. Um grande abraço aí para a Garça, para a Marília. Quem mais está aqui? Está aí o Adrian? Está aqui onde, Adrian? Está aqui no Facebook, no Live, ou está aqui em Lima? Eu também estou aqui. Quero te encontrar aí para te dar um abraço então, tá? Valeu, Adrian. Quem mais está aqui? E mandem mensagens, ó, pessoal, faz um favor para mim, quem está assistindo. Compartilhe aí esse live para que todo mundo possa saber e acompanhar aí os brasileiros no Rally Dakar, tá bom? Oi, Dali. Aqui, vem cá. Pô, te achei hoje. Olha aqui quem apareceu. Tudo bem, meu? Tudo bem. Tudo jóia. Vamos, estamos falando ao vivo aqui. Conte aí como é que foi. E Dali é navegador do Dr. Jorge Teto. Eles estão indo na categoria carros, como a Mitsubishi Triton. E Dali, conta aí. Estamos ao vivo. Fala, só fala um pouco alto. Olá, pessoal do Brasil. Tudo certo? Estamos aí. Um dia corrido. A gente está desde as 11 da manhã na Vistoria Administrativa e agora na Técnica. Está quase no finalzinho. A gente está correndo atrás dos detalhes. Daqui a pouco, carro no parque fechado. E deu tudo certo? Tudo certo até agora. Pô, eu fiquei sabendo, vocês estão até usando um motor lá do meu amigo, né? Do Zequinho. Conta aí que motor é esse? Com certeza. É o motor preparado pela JL. É um motor que é utilizado na Stock Car. É um V8. Um baita do motor. Com muita potência para a gente brincar nesse Dakar. Boa. E está feliz, Dali. É o teu primeiro Dakar, esse ou não? É a minha primeira participação no Dakar. Quando o Teta veio, dois anos atrás, se não me engano, quem era o navegador dele? Era o Joel. Ah, é o Joel, o Joel. E, Dali, me conta uma coisa. Como é que você viu toda essa infraestrutura? Você está impressionado com o Gali? Estou impressionado. Eu já tive, anos anteriores, junto na equipe com o Leandro. Então, a gente já conhece um pouco da estrutura e como funciona a prova. E isso deu mais tranquilidade para estar aqui esse ano estirando como copiloto. Legal. E o regulamento? Estudou direitinho? Estudamos de tudo um pouco. E vem cá, é complexo, não é? É muito complexo. Muito complexo. Legal. E, Dali, conta para a gente aí. Faz um resumo da tua carreira. Você já correu sertões? O que mais? Quantos anos? Tem títulos? Como é? São oito participações em sertões. Campeonato Brasileiro. Dois títulos brasileiros. Rali de regularidade, alguns títulos. Bastante prova. São 16 anos navegando. 16 anos. Começou no regularidade? Como foi? Ou velocidade? Começou no regularidade. Depois parti por velocidade. Olha só, hein? Começou no regularidade. Esse live aí eu vou compartilhar nos grupos aí de regularidade. Começou navegando no regularidade. Está aqui participando pela primeira vez do Rali Dakar. Essa é a maior prova fora de estrada do mundo. Eu comecei fazendo trilha, na verdade. Sou um trilheiro, então é sinal que qualquer um, você aí, tira a bunda do sofá e venha fazer a Rali. Quem tem essa hashtag aí, sai do sofá, é o Renatão. Sai do sofá, Renatão. É, o Renatão lá da Expedição Sertões. Bom, os caras estão testando farol, estão testando buzina. Mas vem cá, já passou ali pela vistoria técnica ou ainda falta alguma parte? É, falta poucas verificações. Já está na última etapa. Legal. Termina hoje ou só amanhã? Termina hoje, não. Termina hoje. Legal. Vou voltar lá. Um abraço. Boa sorte. Valeu, aí, Dali. Cadê o Varela? Ô, Varela, vamos bater um papo aqui ao vivo, ó. Ó, a pergunta que não quer calar. Já foi buscar pizza? Já. Esse aqui, ó, Reinaldo. O saco vazio não para de pé. Reinaldo, conta pra gente, estamos ao vivo aqui no Facebook Brasil no Dakar 2018. Como é que está o UTV? Bom, estamos terminando ali. Não está pronto ainda porque foram muitas modificações que foram feitas. E estamos aí com a eletrônica todinha. Sempre tem aqueles fiozinhos, um monte de fiozinhos, né? Antigamente... Haja fio, hein? Haja fio. O carro vai até torto, tanto fio que põe. Antigamente era tão facinho que você puxava um cabinho só e já resolvia todos os problemas. Ligava, não tinha direto um carburador, não tinha injeção, não tinha nada. Mas, é, estamos aí na expectativa. Não andamos com o carro ainda e amanhã nós vamos estar terminando. Vamos terminar agora, vamos fazer a ligação. E como aquelas coisas de rali, de última hora assim, é mais gostoso que dá mais emoção. Ó, o pessoal que está assistindo a gente ao vivo está falando, ó, fala um pouco mais alto. Então, vamos falar mais alto. Melhorou agora? Ô, Reinaldo, agora fala um pouquinho, faz um resumo do seu UTV, o seu UTV Canan, para quem não conhece. Fala um pouco o que é o UTV Canan. Bom, nós estamos indo com... Só fala alto. Nós estamos indo com o X3. É, 178. Capê? Bem forte. E testamos o carro em Portugal, mas foi o protótipo que nós testamos. E esse daqui já é o carro. É mais ou menos o que aconteceu com a Peugeot. Porque, sabendo agora também, os quatro Buggy ficaram prontos dia 24 de dezembro. Ô, louco! Para colocar no avião. Tinha um pronto, que andaram muito, fizeram bastante testes. Os outros fizeram... Os outros três fizeram, colocaram no avião e vieram embora. Nossa, embarcou agora essa semana, então? Chegou agora e eles andaram no check-in-down, os três não vinham andar agora no check-in-down. Então, estamos parecidos. Só que eles vieram um pouquinho, mas... Mais terminado, vamos falar assim. Chegaram e já aprontaram. Mas fizeram que nem a gente também. Então, isso são coisas de corrida. Todo mundo que está aí assistindo a gente, muitos aí são pilotos, sabem do que nós estamos falando. O Reinaldo estava contando uma participação dele, a primeira no Dakar, já que a gente está falando no Dakar. Foi o ano 2000, né, Varela? Foi 2000. Como foi aí para terminar o carro? Bom, nós fomos terminar o carro no quinto ou sexto dia do Dakar. Nós fomos terminar o carro. Porque, aquelas coisas, demorou, chegou os motores, chegaram muito em cima. E a gente estava no deslocamento e a gente ia terminando o carro. Conforme ia andando, ia terminando um dia, dois dias. E isso é o Dakar. Mas vamos ver se vai dar tudo certo. Legal. Varela, em resumo, fala um pouco da tua carreira. Quantos ralis, quantos sertões, quantos Dakar, quantas provas. Provas eu vou ver se eu acerto aqui. 365. Acho que é 7. Vou olhar. Não, não, 365 foi no Rally dos Sertões do ano passado, 2017. Essa, então, depois... Não, dá 7, 8. Depois eu falo. E esse é o sétimo Dakar que nós temos. E títulos? Conta para a gente. Ah, títulos tem bastante aí. Bicampeão mundial. Bicampeão mundial. Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão da Mitsubishi Cup. Já ganhou o Rally Universitário? Rally Universitário, não. Não? Comecei, eu estava lá atrás. Aí, ó. Um monte de mensagem. Varela, monstro. Dá na cabeça deles, Varela. Olha, todo mundo aí. Boa sorte, Varela. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. E nós vamos contando aí. Vamos estar aí com o Ricardo, que é o nosso paparazzi. Paparazzi é ótimo. É, e ele que vai estar acompanhando com a gente aí, passando para vocês tudo que acontece aqui nos box, nos bastidores. E durante a corrida ele vai estar passando ao vivo. O pessoal gosta muito, Varela, desse tipo de coisa. Eles querem ver o box, eles querem ver a equipe trabalhando. Eles gostam muito disso. E nós vamos passar amanhã, durante o dia, nós vamos passar nas equipes, mostrar os caminhões, mostrar tudo que a gente está vendo aqui. Nós vamos passar para vocês com essa grande tecnologia que nós temos hoje. Ou, falando nisso, hoje eu dei uma volta com o Varela. Nós pegamos um UTV, quatro lugares. Quatro lugares. Cara, fez um sucesso. Eu me senti o gatinho, bicho. Nós fomos lá para o posto de gasolina, para abastecer. O carro parou a cidade aqui em Lima. E aqui no bivouque também, hein? Aqui, todo mundo mecânico das equipes, tudo olhando assim. Eu me senti o gatinho, Varela. Foi, é uma novidade. É um novo lançamento da Canan, que chegou no Brasil agora. E aqui também, acho que não deve ter muito. Mas é muito gostoso. Você viu que dá para levar família, para passear. Isso é que é legal. Dá para levar família na fazenda, na praia. Paz Duna, Campo do Jordão, lá que tem uns amigos lá que tem. Pô, isso aí no Nordeste vai fazer um sucesso, né? Então é isso daí. Amanhã nós vamos dar uma voltinha e vamos mostrar para vocês. Aí, ó. Amanhã, então, o Varela vai dar uma volta. Eu vou com ele. Nós vamos fazer um live nesse novo Canan aí, de quatro lugares. Ó, ficou top. Amanhã eu mostro para vocês, durante o dia. Tchau. Beleza? Até amanhã. Pessoal, então, esse foi o Reinaldo Varela aí, o monstro aí. E aí, voltamos a qualquer momento. Assim que tiver uma notícia aqui em Lima, direto do Rally Dakar, a qualquer momento. Ó, porque agora, a partir de agora, eu tenho até o dia, quer ver? Até sábado para dormir, ir num banheiro decente, dormir numa cama e etc. Porque depois de sábado, meu amigo, é barraca, é saco de dormir, é chuva, é tudo. E assim, os perrengues, eu vou contar para vocês. Eu vou mostrar tudo para vocês, esses bastidores, que eu acho que é uma parte super legal. Muita gente quer conhecer o que, normalmente, as câmeras de TV não mostram. E é isso que eu quero passar aí para todos os fãs da nossa página Brasil no Dakar 2018. Ó, mais uma vez, compartilhem esse live, marquem os amigos, mensagens de apoio para os pilotos brasileiros. E eu fico por aqui. Eu sou o Ricardo Ribeiro, da Vipcom. Falo direto da base aérea de Lima, onde está montado o acampamento do Rally Dakar, aqui no Peru. Valeu! Até mais! Joinha, beijinho, coraçãozinho, tchau!